Música Happening, do inglês acontecimento, é um termo utilizado para designar uma expressão das artes visuais que une as artes cênicas, retirando assim as artes visuais das telas. Diferentemente da performance, o Happening tem a participação direta do público, abrindo espaço assim para o improviso. E o Por Dentro do Festival leva vocês para conhecer o Happening Chuva de Poesia. Eu estou recebendo aqui o grande artista, o multiartista e poeta, Guilherme Mansur, que vai falar pra gente sobre a chuva de poesia. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, tudo jóia? Tudo bem. Cara, me conta como que foi essa história de fazer chover poesia sobre as cabeças das pessoas. Começou em 1993 com a primeira chuva do Carnaval, em 1993, uma edição chamada Confetinas e Sertentos, das torres da Igreja de São Francisco de Pau. Qual o significado da chuva para você? É uma ideia que eu tenho de poesia que vem lá de trás, que é a poesia, o poema além do papel, o poema além do livro. E a chuva, ela é um exercício que vai, que desdobra essa ideia. A chuva é um happening, você imprime no papel, mas você solta isso no vento. O livro vai existir sempre, mas a chuva pode existir como, vamos chamar aí, de uma edição lúdica, paralela ao objeto do livro. E é sobretudo muito bonito, né? Porque você escolhe papéis coloridos, diversos, e aí visualmente é muito bonito também. Sim, é um papel colorido, encontrado ao acaso e julgado também ao acaso. Bom, esse foi então o Guilherme Monsur aqui no Por Dentro do Festival, fazendo chover poesias em ouro preto. Até o próximo Por Dentro do Festival. Tchau.